A Prefeitura de Porto Velho está empenhada em reviver memórias e proteger a economia local através da revitalização de espaços históricos. Um desses locais emblemáticos é a Praça das Três Caixas d'Água. Nesta primeira etapa, a grande novidade é esse painel enorme aí do artista Bruno Souza, pintura dos muros, foi uma gentileza da Desmonsa Tintas, que tem nos ajudado bastante também. Enfim, nós estamos trabalhando em várias frentes, focando principalmente no turismo. O turismo é a quarta maior indústria do mundo e em Porto Velho sempre houve uma falta de atenção com a questão do turismo e esta obra vai contribuir fortemente para a questão do turismo. A própria Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que dentro de alguns meses estará sendo aberta ao público, com o museu interativo. Enfim, são várias ações na Prefeitura de Porto Velho, sempre buscando melhorias para a nossa população. Nesta primeira fase de revitalização, houve a pintura dos muros, paisagismo e reforma dos bancos, limpeza e iluminação e ainda a inauguração de um belo painel que retrata naufrágios, uma obra do talentoso ceramista Bruno Souza. O prefeito ressalta que são três etapas de revitalização com foco para o turismo local. As duas etapas estão principalmente relacionadas com os danos causados no pé das caixas d'água. As caixas d'água foram danificadas pela ação de pessoas com urina, etc. E isso fez com que coloquessem que essas caixas d'água necessitassem desse reparo. Então há também a repavimentação aqui deste espaço. Enfim, vai ficar uma praça que vai orgulhar todos nós rondonienses, especialmente nós portovelenses. A Praça das Três Caixas d'água já foi palco de diversos carnavais, eventos culturais e feiras. Carrega consigo a história da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Com essa revitalização, resgata o convívio familiar dos portovelenses. Fomentar o turismo, hoje a gente está com o giro empreendedor aqui, que são esses pequenos e microempreendedores que fazem parte das feiras, as tradicionais feiras que toda cidade turística tem. E mais em breve a gente vai ter a calçada criativa que liga a Praça das Três Caixas d'água a Luísio Ferreira. Um momento ali de interações artísticas, artesanato, a gente também vai ter isso. Então vai virar um circuito, a família vai poder vir passear na Praça das Três Caixas d'água, curtir a praça, tirar foto no painel, curtir o centro de memória da Ana Mary, ver o show de luzes, passar pela calçada criativa e ter a gastronomia na Luísio Ferreira. Música